Mas que linda manhã É uma bela manhã É um glorioso casório Um ensaio, querida, pra ser mais exato Um ensaio para um grande casório Contanto que não haja um imprevisto qualquer Ninguém pra perturbar ou pra meter a colher Por isso, cada um e todos os meninos Mesmo o microscópico detalhes devem funcionar De acordo com o plano O nosso filho se casará De acordo com o plano E a família será Elevada ao status de classe E aos salões reais E às catedrais Reuniões com a nobreza Pichada cinco com sua alteza Pra ser vistos e ver maiorais Vamos ser na elite viver E o passado esquecer Ajudem-me É o meu vestido Oh, céus Espere Comerciante de peixe Que terrível manhã Melhor esse humor Tão imprópria pra um casamento Os negócios vão de mal a pior E agora este grande tormento Vamos ser forçados a pagar esse mico Casar a nossa filha com um novo rico Tão comum Insossos É o fundo do poço Fundo do poço Eu lamento discordar Podiam ser falidos Nobres de museu Sem um centavo pra gastar Como você E eu Ai, querido Por isso Cada um e todos os mínimos Mesmo o microscópio Os detalhes Devem funcionar De acordo com o plano Vai ter de casar De acordo com o plano Pra nos levantar Da pobreza e da ruína Totais E poder honrar Nossos ancestrais Quem diria então Como imaginar Nossa filha e seu carão De uma lontra sem ação Poderia ser a nossa salvação Casamento é parceria Um tomada da cá A vida inteira ela nos observou E como nós fará Como nós fará Tudo deve ser perfeito Tudo deve ser perfeito E por isso Cada um e todos os mínimos Mesmo o microscópio Os detalhes Devem funcionar De acordo com o plano De acordo com o plano De acordo com o plano O plano De acordo com o plano